Uma hora ele é alfa, outra hora ele é ômega, ele é o fim, ele não vai mudar nunca, ele é o que ele quiser. E quando Deus falar que vai levar você, ele não é assassino, porque ele é o dono da vida. Assassino é quem não cria uma pessoa e tenta tirá-la daqui. Então quando você fala, Deus tirou, Deus matou, Deus não mata ninguém, ele é o dono. Ninguém vai julgar Deus em tribunal nenhum, então não existe assassinato para Deus, só para vocês saberem, tá? Você dá conta dele. Alguns de vocês são revoltados com ele, porque tirou seu pai, tirou não sei quem, tem nada a ver. Você não sacou nada da vida ainda. Você é egoísta demais e está sentindo falta demais de uma pessoa que não é da sua conta. Estão pegando ou não? Pode falar, garoto, escarregue-se para fora. Quando você ficar seis meses sem falar com seu irmão, um mês depois, quando você volta a falar com ele, ele vai embora, sem você pedir desculpa. Pede perdão agora. Já cansei de pedir. Como? Já cansei de pedir. Você acredita que ele era só aquele corpo ou que ele é uma alma e um espírito? Porque ele é alma e espírito. Então levanta. Seu irmão só está dormindo. Abre os braços, levanta os braços. Respira fundo, fecha os olhos. Fecha. Respira bem fundo. Qual que é a diferença de idade? Vocês dois? Diferença de idade. Três anos. Três anos. Vocês brincaram adoidado, não foi? Volta quando vocês eram pequenos e vocês curtiam a vida doidada, dando porrada no outro, brincando, curtindo. Lembra dessa imagem? Respira fundo. Respira. Ele está vindo na sua direção. Quando ele te agarrar, você vai dar o maior berra que você já deu na sua vida, tá? Vai virar o rosto pra cá. Um, dois, três. Seu irmão te pegou agora. Respira. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.